Na calda acima de 50 reais, você já leva uma bola para o seu bilhão. Estou com a maior variedade de brinquedos da região. São mais de 20 mil itens. Não é brinquedos, não é o brinquedo, não é o brinquedo. Nada para você, que vai presentear várias coisas. Na calda acima de 50 reais, você já leva uma boa variedade de brinquedos. Não é brinquedo, não é o brinquedo. Não é brinquedo, não é brinquedo. É brinquedo, não é brinquedo. Não é brinquedo, não é brinquedo. Não é brinquedo, não é brinquedo. Só que a vida é brinquedo. Já na calda acima de 50 reais, você já leva uma boa variedade de brinquedos da região. E as mãos para o céu gritando Nossa Senhora Aparecida Obrigado meu povo amarei querido Com o coração cheio de fé Nesta linda cavalgada Professora Rosinha Henrique Da H. Veículo E toda família Respeita o abraço De Mazaroff e do Lobo Tonto Cercão Os braços se cantam Soca e pira Pira fora nossa Senhora de Aparecida E o mundo da minha escura E o mundo da minha escura E o mundo da minha escura